E é, mano, também com mais um vídeo novo pra vocês Eu queria, desde já, já agradecer já Aos mil likes do vídeo anterior, mil 111 Likes até o momento que eu tô vendo aqui, velho Véi, cês são fora demais, e eu também queria falar aqui no começo Que eu troquei o banner do meu canal, quem quiser dar uma olhadinha É só entrar na minha página inicial do canal aí E dar uma olhada, quem fez foi a Carol Magon, Magon Ah, eu queria muito agradecer ela, quem quiser Pede banner com ela aí também, eu vou deixar O Facebook dela aí na descrição, cês adicionam Nela aí, e combina com ela aí o valorzinho Direitinho pra vocês aí, eu paguei tão valor E vocês devem pagar outro valor também Ela faz uns banner bem legal, ela fez do jeito que eu queria Ela, eu acho que ela pode fazer de dizer que cê quer Entendeu, é só você explicar direitinho Então o Facebook dela tá na descrição aí, é só vocês conversar com ela lá Que é nóis, só uma coisinha que eu esqueci de destacar Que domingo agora vai ter um campeonato, então Tô só por mim, que eu vou participar e eu vou Botar pra fuder lá, campeonato de BMX, tá gente É, e eu vou filmar também algumas coisas lá Vou ver se meu colega vem pra essa câmera, vai poder trazer um pouquinho Do conteúdo, pra quem quiser aí, eu posso trazer Então domingo tem campeonato, é por isso que essa semana Também eu tô enrolado, né, eu esqueci de explicar mais detalhes E também queria dizer que Hoje vai ter, eu vou gravar com os inscritos Tomara que não falte luz aqui em casa de novo, igual da última vez Faltou luz quando eu marquei no vídeo Ah, pra ficar mais fácil, me segue no Twitter Ou me adiciona no Facebook, meu Facebook pessoal tá na descrição E minha página também, eu vou postar lá Às 8 horas, se eu vou entrar ou não Se eu não entrar, é se eu colocar lá assim Faltou luz ou qualquer coisa assim, é porque faltou luz Porque eu tenho esse azar assim, beleza? Espero que vocês entendam, e eu fui Vambora Ô, por que que meu pinto tá alto? Foi aqui Que maravilha, tá vindo todo mundo Quebrou, velho Vem pra cá Só derrubou ele Vem cá, vem cá, o pau quebrou Caralho, morri O cara deu nome na martelada, derrubou tudo, mano Me segue, me segue que vai dar merda Comigo a merda não acerta, com certeza Aí, tomou Eu tô meio choque, vai tomar no teu cu arrombado Porra, que susto Porra, que susto Vem cá, sua arrombada Vem cá Morri Fila da puta Oi, meu chapa Oi, meu chapa Peguei o do Ronaldinho aqui de boas Sorra Ô, meu chapa Cude de sebo Vou pegar os caras na doze, mano Fudeu, dá um grande Uh Tão aqui, tão aqui, tão aqui Tão aqui Sai, Kessel Isso, sou eu Não, mas tem um aqui Me deu um tiro Nossa, velho Eu precisava de mais um tiro de dock Vou dar um build em alguém aqui ainda, mano Vou dar um build em alguém aqui ainda, mano Ixi, uma clamor Olá, Marilene Ai, ai, ai Ai, puta merda Vai tomar no meu cu Ô, Lucas, ô, Lucas, atrás Volta, volta, volta Volta, Lucas, volta, volta Vai, sobe aí, sobe aí Ai Tomou Por que que me quitando aí, ô? Qual foi? O que que eu fiz? Meu Deus, quero até ver Calma aí Quando ver assim, ficou boa Eu tô vendo o cu de alguém Caralho, que filha da puta, mano Ai, meu Deus do céu O que que o cara fez, velho Que viagem é essa, velho Tudo aí, tudo aí Errou Errou Cego, cego Baby Porra, não era pra matar, não, cara Eu queria só dar uma facada mesmo Aham Sim Oi, meu chapa Ah, eu apertei Tá bom Jogo mentirosa, porra Ó, tá dando as varadas aí, fi Tomou um tech Nunca mais Por que que Ah, por que você pegar o Capitão Intermite, mano O que é o que isso? Ó o caralho, ó o Pius ali Corre, meu Deus Vou fechar ele por aqui Vou fechar ele por aqui Errou Aqui, aqui, aqui Pau no cu Seu trouxa O Capitão vai morrer Falei que essa porra ia morrer? Ai, 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 ai Mas pegou É verdade Pegou Ai, vai me interrogar Socorro Ah, véi Na moral, véi Eu dei uns tiros nela Ou será que não? Corre, fi Corre, que os caras Tá tudo atrás de tu Apesar que ele não tá com a gente aqui Olha isso, mano Caralho, mano Tomou um seu buceta Pra ti, hein Fora, caralho Você quer ver essa porra Porra, porra, velho Peguei um recruta Mó de boa aqui fora, mano Errou, otário Errou, otário Vou te pegar, seu cuzão Vou te pegar, seu cuzão Se cuida, se cuida Que eu vou te pegar Se cuida que eu vou te pegar Se cuida que eu vou te pegar Se cuida que eu vou te pegar, seu trouxa Se cuida que eu vou te pegar, seu trouxa Otário Ih, morreu Cadê o outro? Cadê esse escorno? Vem que tem, seus trouxas Otários Otário Ah, eles pegaram o operador Não aguenta não Não aguenta não Pegaram o recruta uma vez Tomou um pau Carregou Não, vocês tem que ir na frente Que eu sou pesadão Vocês correm mais Vai, 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 vai Tui 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 Que trezinho, porra? Que trezinho é esse? Ih, ui Ah, vocês estão muito lertos Não, amor Vai tomar no cu Caralho, matei dois aqui Matei dois Um amigo, um inimigo O cara tá em show Como assim? Como assim? Não entendi Vê essa porra aí, mano Não consegue, né? Não consegue, né? Ela tava por aí Vai ali Olha o drop shot do cara Meu Deus do céu De virada, gente? De virada? Eu acho que sim O cara colou de mim Meu spawn, mano Pega aqui, pega aquele aqui Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, vai, vai Vai tomar no cu Tomar no cu Os caras fizeram spawn no nome Boa, 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 boa Tô, tô limpo, gente Fizendo curar Ó, ó Tá aquele aqui, ó Tá aquele aqui Nem me viu, nem me viu Nossa, moleque Tomou muito o cone Ah, derrubei, derrubei O desativador foi protegido novamente Peraí que tá carregando Ô, porra Cadê o Pils? Não sei Ah, reviveram o Pils? Vai tomar no cu Eu não sei Ele morreu Eu também acredito, Jóvis Eu também acredito Onde é que tá o bom? Não sei Mano, tem quanto? Não sei Tem dois, né? Eu acho que sim Tem dois, né? Sim Vou mostrar pra esses caras Como é que joga nessa porra Aí, 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 aí Embaixo ali Morreu Não tem mais granada C4 Pode ir ali, pode ir ali Pode ir lá Pode ir lá Calma aí, calma aí Eu sei Eu sei, ele tá me vendo Calma aí Opa Caralho Caralho Que susto Calma aí Que eu tô nervoso Eu tô nervoso Calma aí Calma aí Vai tomar no cu Tô assustado Tô assombrado Fica no meu drone aqui Olha ele ali Aí, aí, vai varar Fudeu Não dava Ele ia varar Mano Deu muita sorte Na moral Quero revancho com essas porra Na moral O que? Menos 15? O que que eu fiz? Ah, eu não sei Vou dar a volta, cuzão Vou dar a volta, cuzão Vou dar a volta, cuzão Vem cá, vou te interrogar Cadê o Baiano, filha da puta? Cadê o Baiano? Pega o Baiano Cadê o Baiano? Cadê o Baiano? Tá lá fora, vambora O Baiano vai morrer O Baiano vai morrer Vem cá, Baiano Vem cá, Baiano Eu vou te pegar Cadê, filha da puta? Quebra a janela pra mim Pelo amor de Deus Que eu tô aqui fora Aqui todo encurralado Ele tá aqui em cima de mim Ele não vai descer tão cedo Tá aberto aqui, ó Tá aberto aqui, ó Vem Obrigado Obrigado Ai, que delícia, cara Consegui entrar Não acredito Se plantar, me avisa Ah não, tá aberto aqui, ó Ah, tomei Eu tentei entrar devagarzinho Pra ele não ver Eu vou entregar um doido, mano Vou entregar um doido Nesses caras Tem Capga não, né, né? Não Pior que tem Frost, mano É Tem ninguém no Bomb, mano Vem que eu vou pegar alguém Alguém aqui agora Afrouxa ali Se eu não sei, tá? Na testa Ai, me derrubou, caralho Essa porra Tá aí, tá aí Calma, calma Não, na esquerda Ixi, tem mais pra ir Ah, sério, mano? É sim Fora do show, porra Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Porra, esse rush é muito foda, mano Na moral, vai tomar no cu Não foda-se Não foda-se lá fora, mano Tem mais um cuzão Tem mais um cuzão Tem mais um cuzão Ah, tem mais um, tem mais um Cuidado, cuidado, cuidado Moleque, na moral Joguei demais Fui igual um doido Embulsetado Ih, caralho Ó o Lucas, mano É doidão de conha Pega aí, pega aí GTA, peta-triângulo Ó o Valkyrie, ó o Valkyrie, ó o Valkyrie Aê, Valkyrie Fez alguma coisa Foda-se Beleza, o cara planta ali em cima do capão É tudo burrice Tem uma C4 ainda em algum lugar? Hum, os caras tá marcando Ela quer te matar na C4, mano Ela não vai te matar Eles não vão te matar Eles querem te matar na C4 As câmeras tá tudo passando calça, ó Errou, pega, 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 pega Foda-se Que coisa absurda Então é isso aí Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado pelo menos que assistiu Deixa seu like se você gostou Se inscreve aí se você for novo Se possível, compartilha esse vídeo Com seus amigos pra me ajudar Eu vou mandar uns salves aqui Pra as pessoas aqui Eu mando aleatório, tá, gente? Eu não combino com ninguém Eu vejo muita gente falando assim Manda salve no vídeo pra mim Aí eu vou e eu respondo Eu respondo no comentário ainda Eu mando salve no comentário Pra não... Eu não gosto de deixar de responder ninguém, não Eu sempre respondo no comentário aí E na hora que eu vou mandar um salve aqui Eu saio descendo o nome de todo mundo aí Eu vejo quem pediu salve E eu mando Então você que tá pedindo aí seu salve agora Tenha paciência Que qualquer outro vídeo pode sair, cara Não... Não chape com isso Espero de verdade que vocês estejam Me acompanhando por causa da edição E da... Do meu trabalho Essas coisas E não por causa dos salves Essas coisas Eu gosto de fazer isso aqui no final do vídeo Pra dar uma atençãozinha pra vocês aí Que vocês merecem De coração É nóis Eu vou mandar um salve aqui Ó, vou mandar um salve para o vírus Tamo junto, mano É só o vírus que tá o nome dele Salve para o bicho piruleta Tira as calas e pula, filhão Salve também para o Clash Vida É nóis, mano Salve também para o Kawan Tamo junto, mano Outro salve para o Douglas É nóis, mano Salve também para o Wendel Salve para o Huron É nóis E um salve para o Daniel Mano Tamo junto Esse aqui foram os salves Valeu mesmo pra todo mundo que acompanha aí Peça seu salve aí Que eu mando em qualquer outro vídeo Ah, e lembrando Vambora ter paciência com esse bagulho de salve aí Porque senão eu vou ter que parar Porque se Nick ficar chapando Porque eu não tô mandando Eu vou parar Eu vou... E eu não quero parar Eu vou ter que parar Porque eu não quero que ninguém Fique com a raiva de mim Um carro de besteira, ó Né? Mas eu sei que quem me acompanha E quem é fã mesmo Entende meu lado aqui E tá comigo aí Tá junto É nóis E essas paradas aí E a porra toda Tamo junto Até o próximo vídeo Desculpa a demora desse vídeo ter saído aqui É porque eu estou bem enrolado Com o gravando BMX na rua lá E eu não tô tendo tempo De editar esse vídeo aqui É nóis Fui É... Tchau